Música Estamos aqui na sede da CEPLAC em Uruará Ao meu lado está o secretário de agricultura do município, o senhor Alderley Cândido E neste momento aqui, secretário, qual é a movimentação que está acontecendo com a presença aqui desses cacauicultores? A gente tem hoje aqui um momento que todo ano isso acontece no município, na realidade acontece na região onde tem escritórios da CEPLAC E queremos ressaltar aqui, Marinaldo, que mais uma vez tem uma grande parceria da prefeitura, na pessoa do prefeito Justo Brandão Que dá esse apoio todo ano, desde o início da gestão Garantindo essas sementes que vêm oriundo da CEPLAC, do campo de produção de semente do quilômetro 100 Chegue na base aqui do escritório municipal, no caso da CEPLAC Chegue com qualidade e com rapidez, então é a prefeitura fazendo essa parceria com a CEPLAC Desde o início da gestão que nós fazemos essa parceria Ou seja, a prefeitura busca, disponibiliza veículo para buscar lá no campo de produção de semente Até aqui o escritório para distribuir para os agricultores No passado, o agricultor muitas vezes tinha que se deslocar até o campo da produção de semente ali no quilômetro 100 O que dificultava para o agricultor, era um pouco dispendioso porque ele tinha que ir até lá E hoje não, desde o início dessa gestão é que nós fazemos esse trabalho de buscar Para nós é com grande satisfação mais um ano estarmos aqui entregando essas sementes juntamente com a CEPLAC Aqui na pessoa do seu Jailson, que coordena o escritório Nesse momento, é um momento um pouco delicado, no qual exige uma segurança, uma responsabilidade Porque hoje nós vivemos um momento, o mundo hoje vive um momento bastante tenso com essa pandemia que se assola E a gente está aqui na parceria mais uma vez para que também seja o mais rápido possível distribuir essas sementes Nós contamos com a parceria também da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde Na pessoa do secretário Sérgio Palmaia, que disponibilizou máscaras e álcool gel Para aqueles agricultores que não trouxerem máscara, a gente vai estar aqui fazendo esse monitoramento E pedindo para que os mesmos coloquem, por meio de segurança Então, só parcerias boas para que as coisas funcionem de forma de segurança, entendeu? Ok, muito obrigado Foram palavras do secretário de Agricultura aqui de Uruará, Alderley Cândido Aqui para nós, do Giro Web TV Vale do Uruará Aqui conosco está o responsável pelo escritório CEPLAC em Uruará, o senhor Jailson Brandão Que, neste momento aqui em que os cacauicultores estão para receber as suas sementes Para início de conversa, essa organização que aqui está nesse momento, já é a fila oficial de como chegarão até essas amêndoas? Na verdade, essa primeira fila, ao lado da cerca, é o pessoal que tem cadastro na CEPLAC Que fez o cadastro naquele período que a gente estabelece todos os anos, há mais de 30 anos Que é janeiro, fevereiro e março Para a entrega das sementes a partir do mês de maio Essa outra fila que você está vendo aqui, mais ao centro São pessoas que não fizeram o cadastro, mas que vai ver se sobra alguma semente E claro que a gente não vai perder a semente Sobrando, a gente entrega para quem estiver aqui, para os agricultores que estiverem presentes A gente está tentando, com a preocupação, manter as pessoas minimamente afastadas umas das outras Não é fácil, a gente tem a natureza de conversar, de se aproximar dos outros Mas a gente tem tentado manter uma certa disciplina nesse aspecto, pela segurança da saúde de todos Mas estamos conseguindo, se Deus quiser vai ser concluído o trabalho de entrega das sementes sem problema Em relação à quantidade de sementes que aqui tem, quando se falou nessa segunda fila Há uma quantidade que dá esperança para essas pessoas que estão nessa segunda leva também receberem Qual é a quantidade de sementes que está disponível? Olha, eu até, é bom frisar isso, nós temos aí 500 mil sementes É uma quantidade boa, grande Poucas vezes nós entregamos 500 mil sementes de uma vez Mas a maturação dos frutos lá no campo de produção de semente Está acontecendo de forma muito concentrada Portanto, nós devemos aproveitar as sementes agora Por isso que nós não adiamos E contamos com o apoio aí irrestrito da Secretaria Municipal de Agricultura No transporte dessas sementes, na Secretaria de Saúde No fornecimento de máscaras, que está à disposição para quem não tem Álcool gel E o cuidado que a gente deve ter com a orientação, com o cuidado que a gente deve ter com as pessoas Para manter uma certa segurança E isso a gente está procurando fazer A gente espera que tenha outras partidas de sementes Mas não temos ainda nem a data e nem a quantidade Mas eu acredito que não demora muito não Como eu disse, a maturação dos frutos está acontecendo assim praticamente de uma vez E eu acredito que até final de julho deve encerrar esse período de entrega de sementes Uma pergunta final Por exemplo, o gestor de Uruarau, o senhor Gilson Brandão Antes de estar dentro do campo político Ele é exatamente desse setor aqui, CEPLAC, EMATER E como é que fica a atenção dele em relação a isso? O que está acontecendo aqui é algo programado que acontece todo ano Ou, em relação ao Gilson Brandão Ele dá uma atenção a mais também sobre essa parte aqui da cacauicultura? Não, eu acredito que o apoio da CEMAPA tem sido constante A CEPLAC em nenhum momento procurou a Secretaria para não ser atendida Eu acredito que não seja uma predisposição apenas pelo momento de crise que nós vivemos Isso já vinha acontecendo, esse apoio já vinha acontecendo antes E a gente agradece, na verdade, que apesar da crise o apoio tem se intensificado Porque sem o apoio da Secretaria de Agricultura Devo dizer que a CEPLAC não teria como trazer essa semente para cá Essa parceria, ela é extremamente importante para a CEPLAC e para os produtores E tem sido bastante efetiva Foram palavras do Jailson Brandão Representa oficialmente o escritório da CEPLAC aqui em Uruará E falou para a gente aqui no Giro, o app TV Vale do Uruará Aqui ao nosso lado agora está a Diemerson Barilli Nessa manhã aqui do dia 22 de junho de 2020 Na entrega aqui das cabaças com as amêndoas de cacau para os agricultores A gente teve a informação que são meio milhão de sementes para a população de Uruará Como é que está o processo acontecendo até esse horário? Normal, tranquilo, obedecendo todos os critérios de segurança Nós avisamos, estamos recebendo apoio integral da Prefeitura Municipal No que diz respeito a esse trabalho de apoio da Prefeitura Todo o trabalho bem feito aqui Para que todo mundo tenha segurança ao estar circulando nesse espaço da CEPLAC As pessoas que estão levando aqui essas amêndoas Estão levando um produto de qualidade inegável Inegável Só vou fazer uma explicação bacana para vocês entenderem Nós temos na nossa estação experimental em Belém, José Haroldo 22 mil materiais diferentes Desses materiais, nós temos aqui na estação experimental Que foi feita uma combinação de 400 materiais para gerar esses materiais híbridos Desses 400 foram selecionados 40 Dos 40, 20 são entregues top de linha para os agricultores Então veja bem, são 22 mil acessos, 22 mil plantas Desses 22 mil plantas são tirados 400 para fazer esse trabalho Ele foi tirado no passado e foi selecionado desses 440 Dos 40, os melhores, os 20 melhores são entregues para esses agricultores aqui Essa semente, por ser híbrida, ela tem características positivas Uma das características positivas é a precocidade, quer dizer, ela produz mais cedo Uma outra característica é a longevidade, ela produz por mais tempo Outra é tolerância às pragas e doenças E uma questão importantíssima, produção e produtividade Muito bem, aqui pelo que o outro técnico informou A gente estaria então considerando como se fosse 40 sementes por fruto É essa a quantidade que vai se fazer a matemática Para saber a quantidade que a pessoa vai levar Então? É, a média por fruto é 40 sementes Quando é para plantio é semente, quando é para comercialização, amêndoa Então nós temos aqui a entrega dos agricultores Em média, 40 sementes por fruto E um volume de 80 frutos Que faz um total de 3.200 sementes por fruto A melhor mistura que nós entregamos para os agricultores Ela está num saco de 3.200 sementes O agricultor familiar receber um volume de 3.200 sementes É excelente para ele, porque ele vai ter essa boa mistura Desses 20 materiais que vem num saco e bem distribuído Porque lá é feita a mistura A equipe, inclusive do município, teve a oportunidade de ver Como é feita essa mistura lá em Medicilândia E o agricultor vai receber essa semente aqui de qualidade Um alerta para os nossos agricultores A CEPLAC é o único órgão que entrega a semente Para o produtor fazer a muda dele, a planta dele Então ele vai levar a semente de qualidade E ele mesmo vai fazer a muda dele Ele sabe o que ele está produzindo Então é essa a vantagem da gente estar entregando aqui para o agricultor Estamos agradecidos por suas explicações Nós estamos aqui na sede da CEPLAC Uruará Aqui foi James Sobarelli que falou conosco também Nessa manhã em que os cacauicultores estão recebendo As suas sementes de qualidade Aqui na fila de cacauicultores Aqui na CEPLAC Vamos conversar com alguém que está aqui Não é bem, poderíamos falar, na fila oficial Mas é numa fila de espera Eu venho para fazer a minha inscrição Para receber a semente de cacau Que eu não fiz no interior passado Mas aí eu quero que todo mundo se escreva que nem eu Para tirar a semente E em relação à atenção que o senhor tem recebido Aqui na CEPLAC Uruará Nesta manhã da segunda-feira, dia 22 de junho de 2020 Como é que foi a chegada aqui? Como é que tem sido até esse momento que a espera? Muito bem a organização aqui, né? Todo mundo longe um do outro E o pessoal recebendo a gente muito bem Então fica explicitado aí para você, o telespectador Que nesta fila que aí está São as pessoas que não estão cadastradas oficialmente As que fizeram o cadastro oficial E estão já na leva de atendimento Até essas mesas de organização Para que dali possam, enfim, sair para receber as suas amêndoas Nessa fila ali é oficial Mas pela quantidade de amêndoas que estão disponíveis aqui hoje Que é na quantidade de meio milhão de sementes A gente acredita que vá ter semente sim Para as pessoas que estão nessa fila aqui Onde a gente acabou de conversar Aqui na CEPLAC em Uruará A gente está aqui ao lado da fila De quem se cadastrou oficialmente Já há alguns meses Para receber as sementes do cacau aqui hoje Quando o senhor fez o seu cadastro Foi na intenção de receber Que quantidade de sementes hoje? Duas mil Quem fez o cadastro Já que está no papel Dois mil recebe Quem for pegar a que sobrar Vai ter mais, né? Aqui as pessoas que estão cadastradas Na fila à direita da imagem Quando chega no momento do atendimento Vem aqui nessa primeira mesa Onde vai ser conferido Se o nome consta realmente Na lista dos cadastrados E saindo ali da conferência Quando se atualiza Que o nome está registrado Então passa para a outra mesa Onde é entregue Então a quantidade de sementes Que estava cadastrada E da quantidade de sementes Que há à disposição O funcionário Para poder entregar Esta liberação Ele confirma então Se na diminuição Da quantidade de sementes Vai bater certinho Essa conferência final Que você Quando pergunta para a pessoa Quantas sementes Ele já tinha pedido E para fazer a liberação Do recibo A gente observou Que você faz uma conta aí A gente faz apenas A transformação Para a estimativa De número de sementes Que a gente estima Que contém dentro de um fruto Certo? A gente contabiliza em média 40 sementes por fruto E com base nessa média A gente estima a quantidade De frutos que o produtor Vai levar Certo? Então se ele vai levar 12 mil sementes São 50 frutos E aí com base Na quantidade de sementes Que ele tinha agendado Para levar A gente vai fazer a contabilidade Da quantidade de frutos Que ele vai retirar agora Então esse é o processo Que está acontecendo Aqui hoje na CEPLAC Nessa entrega de amêndoas De sementes Que vieram Do quilômetro 100 Aqui na rodovia Transamazônica No trecho Altamira e Itaituba Lá do campo experimental Paulo Morelli Vamos conversar aqui Com mais um cacauicultor Que está saindo aqui Nesse momento Com as suas sementes Para o plantio Gostaríamos de saber O seu nome completo E o seu endereço Meu nome é Isaías De Santana Lacerda Eu moro no 213 Norte A 5,5 km da Transamazônica Quando foi feito o cadastro Para que fosse recebida As sementes Foi para que quantidade De sementes Eu fiz o cadastro Para 4 mil sementes Essa quantidade É o que está sendo recebido Hoje aqui Exatamente a quantidade Pedida Em relação a Qualidade de sementes Que a CEPLAC Costuma entregar É essa confiança Que está De estar levando Um produto Realmente de qualidade Os agricultores Têm um prestígio Grande com a CEPLAC Porque ela realmente Faz jus Ao que ela fala E a semente Realmente tem Uma aceitação Muito boa Com os agricultores Da região Em relação ao atendimento Que o senhor recebeu Desde que chegou aqui Até o momento Em que está saindo Com as suas sementes Há algum comentário Que possa ser feito? Excelente atendimento Com a exigência De máscara E pedir o pessoal Sempre que Fiquem Mais afastados Para evitar O problema Da pandemia Que estamos Tendo na região Ok Estamos agradecidos Por suas palavras E desejamos E desejamos Um bom plantio E que os frutos Possam vir Obrigado Ok Então esse é o É o momento crucial Em que os agricultores E agricultoras Da Cacau e Cultura Vieram aqui a CEPLAC Para buscar Os seus frutos De qualidade E estão levando Aí para Suas propriedades Estamos na manhã Da segunda-feira Dia 22 De junho De 2020 Aqui na sede Da CEPLAC Em Uruará A CEPLAC A CEPLAC